A franquia B-13 teve um segundo filme, não tão bom quanto o primeiro, mas ainda assim muito bom. Então vamos falar sobre B-13 Ultimato agora. Então já deixe seu like e se inscreva no canal. O filme foi objeto de polêmica quando o escritor e produtor Luke Besson acusou a rede de cinemas, UGC, na mídia francesa de boicotar o filme ao não exibi-lo nos cinemas dos subúrbios parisienses e assim tentar impedir que o público-alvo o assistisse. A UGC respondeu que achava que a distribuição do filme não era adequada e que de qualquer forma não cabia a Besson decidir quais cinemas deveriam ou não exibir o filme. O filme se passa em 2016, mas muitos dos envolvidos traduziram mal os detalhes do primeiro filme e acreditaram que o primeiro se passava em 2013. No primeiro filme, o roteiro de abertura diz que as questões sociais forçaram o governo a concordar em construir o muro ao redor do Distrito 13 em 2010. Um take da parede nos créditos de abertura mostra Depois, ainda no primeiro filme, diz E o filme começa, o que significa que B13 se passa em 2011 e B13 Ultimato, pela lógica da história, era para se passar em 2014, três anos após os acontecimentos do primeiro filme. Mas por erro dos produtores, o segundo filme se passa em 2016. Pierre Morrow, diretor do primeiro filme, B13, de 2004, fez uma pausa nas filmagens de dupla implacável para visitar o set em Paris de B13 Ultimato. A direção de B13 Ultimato ficou por conta de Patrick Alessandrin. David Belli não treinou para fazer nenhuma de suas cenas de parkour. A maioria das cenas que se vê no filme são dele realizando a acrobacia pela primeira e única vez. Cyril Raphael e David Belli fizeram um excelente trabalho sem dublês no primeiro filme e no segundo filme não utilizaram dublês novamente. Além de estrelar o filme, Cyril Raphael também coreografou todas as sequências de lutas. Cada detalhe que você vê no filme teve o ponto de vista de Cyril Raphael aplicado. O que mais me chama a atenção nesse filme, além da ação, com certeza é a personagem tal. A atriz é lindíssima e é interpretada por Elodie Young. É uma atriz francesa de origem cambojana. Conhecida também por interpretar a personagem Electra na série Demolidor. Ela esteve em outros diversos trabalhos, como G.I. Joe Retaliação. E também esteve no filme Deuses do Egito. Hoje, ela tem 42 anos de idade. Embora ambientado em Paris, parte do filme foi gravado na Sérvia. As filmagens duraram 14 semanas. E o que não dura quase nada de tempo é você compartilhar esse vídeo. Isso me ajuda a produzir mais conteúdo de qualidade e ajuda na divulgação do canal. Eu conto com você. Muito obrigado, hein? Com um orçamento de quase 14 milhões de dólares, para ser mais preciso 13 milhões e 600 mil dólares, faturou em bilheteria apenas 14 milhões e 100 mil dólares, lançado em 18 de fevereiro de 2009. Sir Raphael, além da franquia B13, trabalhou em outros filmes, como Duro de Matar 4.0, de Bruce Willis. Isso é certo! Carga Explosiva, de Jason Statham. Trabalhou ao lado de ninguém menos que Jet Li em O Beijo do Dragão. E, para mim, a luta dos dois é uma das mais bem coreografadas do cinema. David Bell é o único ator a estar nos três filmes da franquia B13. Eu tenho um plano de nos ajudar. Us? Primeira chance que você vai fazer, o que vai fazer? Puto um pulo no meu cabeça. Eu já ia ter matado. Outros trabalhos dele foram Missão Babilônia, do Vin Diesel. Você se encontra em frente a uma escolha. Uma escolha para fazer uma diferença. Ou para sair de fora e salvar você. Eu aprendi algo nesta dia. E Cidade Corrupta, uma produção da Netflix. Isso sem contar os filmes em que ele coreografou os saltos e acrobacias. Um exemplo é Príncipe da Pérsia. E se você quer saber mais sobre David Bell, tem um vídeo aqui no canal específico somente sobre ele, cheio de curiosidades. Confere lá, hein? O vídeo se encerra aqui. E se você quiser assistir curiosidades sobre o primeiro filme, clica no vídeo aí do lado. E eu te vejo no próximo vídeo. E eu te vejo no próximo vídeo.